Seu olhar não pode negar que você me ama Pois eu Ele tá te iludindo só pra te ter toda no ar Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Seu coração não pode negar Seu aná não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sei que não fala nada, mas eu sei que quem conversa Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te aludindo, só vai te ter toda no ar Mas a verdade é que você nunca esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu